Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera, galera, esse colar já tá disponível agora galera, aí ó, com 100 cópias, beleza ó, até da hora galera, bacana, bacana, pra pegar esse colar, nesse mapa, vou tá entrando aqui, vou tá explicando, pessoal, quem puder deixar o like, eu agradeço demais, beleza, pessoal, aqui é o seguinte, o que você vai ter que fazer, você tem que ficar parado aqui galera, por uma hora, 60 minutos, pontos, beleza, pra ganhar um item, não galera, pra ganhar pontos, beleza, você tem que tá ganhando ponto, uma hora parada aqui, você vai ganhar 15 mil troféu, beleza, você precisa desses troféu pra tá comprando um item aqui, o item está aqui ó, tem outros itens aqui ó, tá vendo, eu trouxe aqui esses dias agora, foi ontem de ontem, essa aqui é a corrente, e agora chegou essa outra corrente aqui ó, essa corrente é 250 mil, tem itens mais barata aí galera, esse aqui ó, 95 mil, esse aqui é 85 mil, 95 mil, 125 mil, 100 mil, 90 mil, esse aqui é 250 mil, e esse aqui é 250 mil, também, beleza, pessoal, então é isso, é só você tá juntando aqui os troféu aqui, ninguém pode mexer, pular, virar, girar, da cambaiota aqui no servidor galera, se alguém se mexer, vai estar resetando aqui, ok ou não, beleza, se ninguém se mexer, durante uma hora, você vai tá ganhando 15 mil, não é um item difícil de pegar, se o pessoal colaborasse, mas entra os pessoal aí, anda, trola aí, né, então é difícil galera, não é tão fácil assim, aí você ganha pontos por minuto aqui, agora que eu tô vendo lá ó, olha lá, tô ganhando ó, um segundo, um ponto, ah, então dá pra coisar galera, dá pra tentar pegar galera, não é difícil, só não é fácil, beleza, beleza galera, então é isso, todos os links vão estar na descrição desse vídeo, e quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!